Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 11º episódio do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. E no episódio de hoje eu vou tratar de um assunto muito disseminado pelos educadores financeiros, muito conhecido por boa parte das pessoas e muitas vezes implementado de forma errada ou não implementado pela maior parte das pessoas. Eu estou falando dos pacotinhos, dos envelopes financeiros, que são aqueles dinheiros reservados a um valor X para tal coisa, outro valor X para outra coisa. Eu vou falar então no episódio de hoje qual é a base da teoria que trouxe esse tipo de discussão à tona e também como que ela se popularizou e como que nós podemos usar essa estratégia de uma forma efetiva nas nossas vidas de uma forma também facilitada para que possa contribuir aí na nossa gestão financeira. Então nós vamos passar pela parte teórica, depois nós vamos falar sobre o que é efetivamente na prática e depois como implementar essa ferramenta, ou seja, como tu pode usar ao teu favor e de que forma tu pode usar essa separação do teu orçamento em prol dos teus objetivos financeiros. Espero que te ajude na tua gestão financeira, eu particularmente gosto dessa estratégia, só que tem alguns cuidados que a gente tem que ter que eu vou estar abordando aqui hoje. Antes de começarmos, deixa eu me apresentar se você está aqui pela primeira vez. O meu nome é Jéssica Campara, sou doutora em finanças comportamentais e toda terça-feira às 19 horas estou aqui com o podcast Mais Que Finanças, pegando a ciência e trazendo de uma forma facilitada, de uma forma simplificada para que a gente possa realmente aplicar nas nossas vidas. Além disso, trabalho com mentorias, palestras, grupos relacionados ao processo também de autoconhecimento financeiro, né? E temos ainda a Plano A Contabilidade, um escritório de contabilidade que é especializado no atendimento de infoprodutores e coprodutores, né? Essas pessoas que vendem pela internet e também na Plano A eu cuido da parte financeira. Então, só um pouquinho de mim que eu acho que eu nunca tinha falado completo, né? O que eu faço nesse momento? Só falo da minha formação e do podcast. E se tu está aqui já há mais tempo, também ainda não tinha escutado quem é a Jéssica, né? No restante do tempo que não está aqui produzindo podcast. Então, essa é um pouquinho da minha vida profissional. Bom, como eu sempre digo, sem mais delongas, eu ainda estava pensando, né? Na hora que eu estava reproduzindo o que eu ia falar hoje, eu estava pensando assim, nossa, eu já estou criando alguns jargões, né? Em que daqui a pouco fica tão natural que eu já falei 200 mil vezes, sem mais delongas. E aí hoje eu estava pensando e falando, ó, eu vou falar de novo, né? Daqui a pouco já virou um jargão e eu vou usar para sempre, sem mais delongas, vamos ao assunto que interessa. Vamos falar sobre os pacotinhos na gestão financeira. E aí, para começar, eu quero dizer assim, da onde veio esse negócio? O que significa esses pacotinhos financeiros? E antes de entrar nos pacotinhos propriamente dito, da onde que veio essa discussão dos pacotinhos financeiros? E aí eu não posso deixar de comentar e falar sobre Richard Thaler. O Richard Thaler, ele ganhou o prêmio Nobel, né? Em 1900, eu fiquei pensando em 1900, não sei porquê. Ele ganhou o prêmio Nobel em 2017. E por que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Porque ele estudou duas coisas muito importantes dentro da economia comportamental, que é o NUT, né? Que é a arquitetura de escolha, e a contabilidade mental. Hoje, nesse episódio, eu vou falar sobre a contabilidade mental e um aspecto específico da contabilidade mental, né? E aí, ao longo do episódio, tu vai entender. E a contabilidade mental é o que desencadeia, né? Os estudos dos pacotinhos financeiros, né? Desses envelopes financeiros. Mas o que é contabilidade mental, né? E por que eu estou fazendo essa relação? Porque não tem como eu falar desses pacotinhos financeiros sem a gente entender de onde vem isso, né? E por que isso realmente pode nos beneficiar. E isso vem desse conceito, dessa teoria, que se chama contabilidade mental. O que é a contabilidade mental? A contabilidade mental, e se você está aqui há mais tempo, né? E já acompanhou um pouco o episódio, e eu até já convido, né? Se tu já está aqui há um bom tempo, ou é a primeira vez, aproveita pra curtir, pra compartilhar. Vamos fazer com que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas, e a gente consiga fazer com que mais pessoas entendam que números não são só números, né? Mas que a gente tem que olhar pra essa parte comportamental. E aí, voltando, essa relação, né? Desses pacotinhos, esses pacotinhos, eles vieram dessa teoria que se chama contabilidade mental. E como eu estava dizendo, antes de fazer meu jabá pessoal, como eu estava comentando, essa teoria que se chama contabilidade mental, né? O que ela pressupõe? Boa parte daquilo que a gente vem comentando ao longo desses episódios do podcast Mais Que Finanças. Ela pressupõe que as nossas decisões financeiras, elas não são racionais, né? Nós não temos, assim, uma análise completa da situação e tomamos a decisão. Porque as nossas decisões, elas são enviesadas, né? Então, pra contabilidade mental, e isso é uma teoria vindo do Richard Tyler, o que ele diz, assim? Que quando tu vai escolher, o teu cérebro faz um cálculo mental, que não é um cálculo racional, mas que é um cálculo que, por vezes, é extremamente útil, né? Porque ele simplifica teu processo de tomada de decisão e é bom, e por vezes ele te atrapalha um pouco, né? E aí a gente vai entender o que atrapalha e o que ajuda. Então, contabilidade mental é exatamente isso. São regras mentais que tu cria pra tomar as tuas decisões. Tem algumas regras que são unânimes, que todas as pessoas têm, e tem outras que são específicas, coerentes com as vivências que tu tiveste, coerentes com o teu perfil, né? Em termos de traços de personalidade, em relação a gênero também muda, né? As mulheres acabam reproduzindo mais a contabilidade mental do que os homens. Então, tem várias características que fazem com que uma pessoa apresente mais cálculos mentais do que outras. O que que seria esses cálculos mentais, então? É quando a gente faz esses atalhos, né? Essas simplificações. Eu vou dar alguns exemplos, porque eu sei que assim fica um negócio meio... Ai, não entendi nada. Afinal de contas, o que que é a contabilidade mental? Então, vamos a alguns exemplos, né? Eu vou começar dando um exemplo que o Richard Thaler falou, e depois a gente vai pra exemplos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, contabilidade mental, o Richard Thaler, ele dá um exemplo pra introduzir o tema, que é assim. Pense em que você saiu da sua cidade, você e um amigo, pra ir... No caso, ele conta dos Estados Unidos, né? Aqui a gente teria que fazer um outro tipo de esporte, porque ele fala que tu tá saindo da tua cidade, andando uma quilometragem lá, pra ver um jogo de basquete. Aqui no Brasil, nós não somos apaixonados por basquete, né? Então, digamos que seja o futebol. Então, você sai da sua cidade pra acompanhar um jogo de futebol. Chegando lá, você vai lá e compra o ingresso, né? Só que o seu amigo, que está junto contigo, ganha esse ingresso. E aí, no contexto que ele conta lá, também não poderia reproduzir aqui no Brasil, ele conta que tá nevando muito, né? É uma época que neva e tem uma nevasca tremenda acontecendo. Quem será que é mais suscetível a não ir no jogo de futebol? Aquele que pagou pelo ingresso ou aquele que ganhou o ingresso, né? E aí, é unânime quase, né? Um percentual super elevado de pessoas que dizem que não, se tivessem pago, iriam e se não tivessem pago, não iriam. Então, aquelas pessoas que não pagaram pelo ingresso, elas olham pra nevasca e pensam assim, ah, não vou enfrentar essa nevasca pra ir nesse jogo. Vou ficar por aqui mesmo. Vou me proteger. O outro que pagou pensa assim, não, eu já paguei. Eu vou enfrentar e vou ir. Agora já era, né? Então, isso é uma contabilidade mental. Qual seria o comportamento racional dentro desse contexto? O comportamento racional dentro desse contexto seria diante de uma situação adversa que é a nevasca, eu tenho que avaliar se naquele exato momento, dentro daquelas condições, independente de como eu ganhei ou paguei o ingresso, eu tenho que avaliar se faz sentido ou não ir no jogo, né? Só que o que o nosso cérebro faz? Exatamente o que eu estava falando. É um cálculo mental, né? É uma regra subjetiva. Por quê? Porque aquela pessoa que pagou pelo ingresso, ela acaba sendo mais predisposta a ir no jogo, porque ela pagou. E isso dentro da contabilidade mental se chama de custos afundados, né? Aquela sensação do tipo assim, ah, não, eu já paguei, agora eu vou ir. Quer ver um exemplo bem prático das nossas vidas? Duvido que isso não tenha acontecido contigo alguma vez na vida. você vai num rodízio, digamos que seja um rodízio de pizza ou um rodízio de sushi pra quem prefere, e aí tu vai no rodízio, eu já, sério, eu já fiz isso inúmeras vezes. Aí tu tá lá, paga e começa a comer durante o rodízio, né? Tu não aguenta mais comer. Tu já tá assim, ó, ai, tô me sentindo extremamente mal. Mas tu pensa, eu vou comer só mais um pouquinho, eu já paguei. E aí tu come, e aí tu come, chega um dado momento e diz assim, ai meu Deus, não, agora chega. Nunca mais faço isso na minha vida, eu tô me passando mal. Chega em casa, tá naquela sensação assim que mal consegue dormir de ter se sentindo tão mal. E promete pra si mesmo que a próxima vez, se for num rodízio, não vai mais fazer esse abuso de comer mais do que deveria ter comido. No próximo rodízio, chega lá no rodízio e faz o quê? Exatamente a mesma coisa que fez no rodízio anterior. Acaba comendo mais do que cabe na barriga, chega em casa, passa mal e promete de novo. Por quê? Porque a gente tem aquela sensação, puxa, eu já paguei, eu tenho que aproveitar, né? E isso se chama custos afundados, é um dos cálculos mentais que a gente faz que não tem nada de racional, né? Porque o que a gente deveria avaliar? Qual é o tamanho da minha fome? O que aqueles amigos que estavam indo no jogo deveriam avaliar? Qual é o risco de enfrentar uma nevasca, né? Então, a gente não poderia pensar no valor que já foi pago. A gente deveria pensar na situação atual e a consequência que a situação atual está gerando. E não é isso que nós fazemos. Então, isso são cálculos mentais unânimes, assim, né? Lembra que eu falei que existem cálculos mentais para cada pessoa, né? Específicos por perfil, por traço de personalidade e existem aqueles que são unânimes, né? Que todo mundo cai. E esse é um que todo mundo cai. Então, contabilidade mental, ela sempre pressupõe esse tipo de atitude, esse tipo de reflexão, né? Em que, por vezes, a gente acaba agindo de uma forma que não é tão racional assim, levado por esses aspectos subjetivos, digamos assim. Se nós fôssemos completamente racionais nessas situações, né? E em outras, e não é o que acontece, né? Então, o conceito de custo de oportunidade que a gente aprende, né? Quem é da área de administração escuta muito falar, né? Custo de oportunidade, custo de oportunidade. Na realidade da vida, a gente não usa muito esse conceito. Deveria, mas não usa, né? Que é avaliar realmente, assim, adiante dessas opções, qual é a melhor, né? E avaliar todas as opções. E no caso da pizza, no caso do jogo, a gente não tá avaliando o custo de oportunidade. A gente tá simplesmente olhando pro que gastou e aí acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo coisas que não são racionais. E aí, a partir desses dois exemplos, um do Richard Thaler e um do nosso dia a dia, mas aí agora vamos introduzindo pra entender ainda mais o que é esse impacto dos cálculos mentais, né? exemplo muito claro de cálculo mental burro, digamos assim. O que que é um cálculo mental burro? É quando, por exemplo, tu tem dinheiro guardado na poupança que rende quase nada e uma dívida que tem um juro absurdo. Ou seja, a rentabilidade daquele teu dinheiro na poupança não tá sendo superior ao juro que tu tá pagando, né? Então, é como se esses dias eu escutei um exemplo muito bom relacionado a isso, né? É como se tu estivesse colocando água num balde furado. Tu vai colocando a água ali na poupança só que ela tá tirando, a água tá vazando pelo buraco. Então, o que que adianta? Qual é o buraco? É o juro do empréstimo que tu tem. Então, isso é um cálculo mental burro. Porque, na verdade, tu tá querendo manter aquele dinheiro pra sentir um nível de segurança quando, na verdade, tá escoando, né? O dinheiro pelo ralo. Então, isso é um cálculo mental que, por vezes, a gente faz que não é nada racional. Outras coisas que a gente faz em decorrência desses cálculos mentais, né? Provavelmente, tu já fizeste isso também. Você está no sinal, tá morrendo de sede, tá um trânsito danado, tu pega e compra a água do sinal. E aí, custa cinco reais. Mas aí, tu chega no mercado e tu acha cara a água por oitenta e nove centavos. Então, é um outro exemplo que mostra que, por vezes, a gente faz esses cálculos que não são nada racionais. Uma outra coisa que a gente faz, e aí a gente entra mais propriamente no que eu quero falar no episódio de hoje, né? E me aprofundar, porque, como pode ver, tem vários assuntos dentro da contabilidade mental. Mas o que eu quero me deter hoje é sobre o orçamento. Que, da mesma forma que a gente faz esse tipo de cálculo mental pra esses aspectos, né? Alimentação, eu ir no jogo, eu também faço cálculos mentais, nós, né? Também fazemos cálculos mentais na hora de organizar o nosso dinheiro. E aí, eu quero me aprofundar nesses conceitos, né? Da contabilidade mental voltada para o orçamento. Que o Richard Thaler chama de baldes de orçamento, né? É um nome feio se a gente for traduzir pro português. E aí, no Brasil, se popularizou, né? Como os envelopes, né? Então, é essa coisa de tu segregar o teu dinheiro em vários envelopes, em várias categorias. E aí, você pode pensar assim, tá, Jéssica, já escutei falar sobre isso. Isso realmente funciona? Por que a gente tem essa tendência? Bom, isso é uma simplificação, é um cálculo mental. Lembra sempre assim, ó, o nosso cérebro, acho que eu falei muito sobre isso no episódio de autocontrole. Foi o primeiro episódio aqui no podcast. Lembra que o nosso cérebro, ele tá sempre buscando economizar energia. A gente tem um cérebro preguiçoso. Mas, na realidade, não é que ele seja preguiçoso. A verdade é que ele é muito custoso, né? Proporcionalmente com as áreas do nosso corpo, o cérebro é uma parte em termos de tamanho, razoavelmente pequena, né? Pra quantidade de energia que ele consome. Ele realmente, ele precisa de muita energia, né? E aí, por vezes, ele se cansa. Então, sempre, né, nós vamos estar buscando economizar energia. Então, esforço é uma coisa que, por vezes, o nosso cérebro vai dizer assim, não, não quero ter esforço. Então, ele vive buscando simplificações, né? Pra tomada de decisão pra economizar energia. Um exemplo que a gente pode usar, né? É o próprio Steve Jobs, que ele usa sempre a calça jeans e a camiseta preta. A calça jeans e a camiseta preta. E aí, ele disse uma vez numa entrevista, né? Que era porque, assim, ele não precisava nem pensar. Ele ia em guarda-roupa e pegava, né? Economizava energia. E é isso. No final das contas, o nosso cérebro em várias áreas da vida, ele tenta fazer essas simplificações que o Steve Jobs faz com a roupa. E aí, ele faz essas simplificações com as outras coisas. E com o orçamento, ele faz essas simplificações. É como se o teu dinheiro, ele tivesse carimbos, né? E tu pensasse em segregar esse dinheiro em vários grupinhos, né? O teu cérebro faz isso de uma forma automática. Só que se nós não olharmos pra isso e nos aproveitarmos disso e empregarmos efetivamente essa técnica, essa ferramenta, a gente acaba não se beneficiando de uma coisa que o cérebro já faz de forma automática, facilitada e que reduz, né? Consideravelmente teu nível de estresse financeiro, por exemplo. Então, já antecipando, sim, isso é ótimo. Só que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Quer ver um exemplo, né? Do uso dessas segregações e como isso, o cérebro faz isso de forma muito facilitada e a gente tem que aproveitar dessa facilidade que ele tem pra gerenciar nosso orçamento? Se tu, foram feitos vários testes em relação a isso, várias pesquisas adotam essa estratégia. Dá uma lista de supermercado de 20 itens pras pessoas decorarem, né? Pensa tu, assim, pegando uma lista de 20 itens pra decorar. Automaticamente, o teu ímpeto vai ser, vou separar, aqui são 5 frutas, verduras, bolachas, coisas de cesta básica, né? Que não são perecíveis. Automaticamente, pra conseguir decorar de uma forma facilitada, tu tem uma tendência a separar as coisas por categorias. O nosso cérebro, ele tem essa predisposição a separar coisas em categorias. E aí, tu vai conseguir decorar de uma forma mais fácil, porque daí tu, tá, as frutas. Bom, a fruta é maçã, banana, laranja e banana. Maçã, laranja, eu já esqueci. Maçã, laranja e banana era a última e maçã, não sei mais. Mas, enfim, né? Não era um teste de memória, mas pra mostrar que a gente tem essa predisposição a separar as coisas por categorias mesmo, né? E no nosso dinheiro a gente faz exatamente a mesma coisa. É como se o nosso dinheiro ele tivesse carimbos. Só que a gente não usa esses carimbos na maior parte das vezes de uma forma positiva, né? De uma forma a beneficiar as nossas decisões financeiras. A gente usa de uma forma ruim. Quer ver um exemplo? Teve uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e, olha, tem umas coisas... Duas... Eu vou comentar duas pesquisas. Vou começar por essa. Tem uma pesquisa que pegou e disse pra um grupo de mulheres que elas tinham duas alternativas. Ou elas iam conseguir ter um dia de spa e o valor desse um dia do spa era 80 dólares ou elas poderiam optar por ganhar 85 dólares em dinheiro e fazer o que elas quisessem. o que você acha que deu de resultado? Por incrível que pareça a maior parte das pessoas dessas mulheres que foram entrevistadas optaram por utilizar o spa ao invés de aceitar os 85 dólares. Só que isso não é nada coerente, né? Porque eu poderia pegar os 85 dólares pagar os 80 do spa e ainda me sobraria um troco de 5. Por que, então, que a maior parte dessas mulheres optou por usar o spa? Porque elas disseram que como elas que gerenciam o dinheiro da casa é como se no momento que entrasse um dinheiro novo elas carimbassem aquele dinheiro dinheiro casa e elas tinham medo de acabar gastando com coisas da casa e não ir para o spa. Então elas preferiam já ganhar o spa que assim elas não corriam o risco de colocar isso no orçamento da casa e acabar não usufruindo do benefício de ir no spa. Então olha que maluco, né? Porque assim acaba que essas mulheres elas teriam a chance de ainda ficar com o troco só que a contabilidade mental delas o fato delas terem carimbado aquele dinheiro para casa fez com que elas optassem por ganhar menos mas garantir que elas iam ter o dia no spa. Então para perceber como a gente usufrui desses conceitos de contabilidade mental e desses carimbos por vezes de uma forma que não é tão racional. Eles chamam isso de fungibilidade como o dinheiro tecnicamente ele deveria ser fungível. O que isso representa? Que não interessa se o dinheiro vem daqui, dali ou de lá ou de cá o dinheiro é fungível. Qualquer dinheiro é dinheiro. Cem reais é cem reais. E na prática não é o que acontece. E um exemplo dessas mulheres é esse, né? Elas preferiram ganhar o spa do que ganhar os 85 reais porque senão elas iam carimbar lá e aí podia ser que elas não usassem para o spa. Um outro exemplo disso bem interessante foi um estudo realizado com consumo de combustível. E aí o que que eles avaliaram? Nos Estados Unidos assim como no Brasil o combustível ele é por octanagem não que eu entenda muito sobre combustíveis, né? Mas enfim vou tentar explicar o que eu entendo mais ou menos de combustível. Afinal de contas eu também vivi um bom tempo da minha vida dentro de um posto de combustível já que o meu pai tinha um posto de combustível, né? Então eu conheço um pouco. Qual é a diferença do combustível comum para o combustível que tem lá aditivado aqui no Brasil? É a octanagem. E nos Estados Unidos também tem essas diferenças, né? Que vai dar mais explosão para o carro. Então tem carros que dependendo da tecnologia eles precisam de um combustível com uma maior octanagem e aí vai ter lá, né? Sempre abasteça com combustível aditivado e tal. Tem outros carros que não precisam que eles podem usar gasolina comum a vida inteira que está tudo certo. E aí eles fizeram uma pesquisa e essa pesquisa foi feita bem meados ali da crise de 2008, né? Um pouquinho antes de 2007. Então é um momento em que tecnicamente falando as pessoas estavam com medo de gastar porque estavam na iminência de uma crise, né? Só que o preço do combustível caiu. E ao invés deles pegarem o carimbo do dinheiro que era destinado para o combustível e já que o combustível diminuiu de preço pegar e realocar esse dinheiro em algum outro pacotinho que que a comunidade mental fazia, né? Pegava, então, já que diminuiu o valor do combustível ao invés de eu abastecer com gasolina comum que é mais barato vou colocar uma gasolina com uma octanagem maior e vou beneficiar o meu carro. Por quê? Porque aqui está o dinheiro do carro, né? Está o dinheiro que eu vou destinar para a gasolina. Se eu gasto 200 reais em gasolina e o preço da gasolina diminuiu eu vou seguir gastando os 200 só que agora com uma gasolina melhor. Só que isso não é racional em nenhum ponto de vista, né? O primeiro ponto de vista é pelo fato de que se o meu carro não tem a necessidade de uma octanagem maior não tem por que eu colocar um combustível com uma octanagem maior, sabe? Tipo, ele não vai se beneficiar disso. E segundo se está me sobrando esse dinheiro por que que eu não vou realocar isso em algum outro pacotinho, né? E aí é a prova de que esse tipo de conduta primeiro não é nada racional e segundo, né? Acaba que esse aspecto faz com que nós não empregamos a fungibilidade do dinheiro. Se 200 reais era o carimbo destinado à gasolina independente eu vou manter os 200 reais. Eu não estou fazendo uma fungibilidade eu não estou fazendo uma interlocução desse dinheiro para um outro pacotinho e isso não é uma coisa racional. Então lembrando, né? De forma geral por muitas vezes a contabilidade mental ela não é racional. Lembra? Tu indo no rodízio de pizza comendo mais do que deveria e saindo lá morrendo prometendo que nunca mais ia comer daquele jeito. Então ela não é racional. E aí a gente cai nesses outros detalhes, né? Não é racional também eu olhar para um pacotinho e ser extremamente rígida com aquele pacotinho. Ah, está agora mais barato então eu vou gastar um pouquinho mais colocar uma combustível maior e vou gastar a mesma coisa e está tudo bem. Não, esse dinheiro que sobrou eu posso realocar em outra coisa. Ainda mais no meio da crise, né? Eu posso, sei lá comprar mais comida, né? Então ou se eu não tenho uma reserva aumentar minha reserva afinal das contas estamos na eminência de uma crise. Então a falta de fungibilidade também é um problema quando se fala em contabilidade mental. E aí a gente tem que ir pensando tá eu já entendi que não é racional eu já entendi que tenho que empregar a fungibilidade qual é um outro risco desse negócio antes de nós ir para os benefícios e o que que efetivamente a gente pode se apropriar e se beneficiar disso. Um outro problema teve um estudo também muito interessante eu acho que eu já falei sobre ele no episódio de cartão de crédito que eles pegaram e entregaram na casa de um grupo de pessoas bem relevante um cartão de crédito novo, né? Com limite. o que que eles perceberam? Que as pessoas não diminuíram os gastos nos outros cartões ou na vida como um todo mas que ao incorporar mais um cartão de crédito eles gastavam mais porque aquele cartão de crédito entrou como se fosse um novo carimbo olha aqui, ó eu tenho um novo pacotinho e eu posso gastar este pacotinho e este pacotinho não tem a ver com os outros pacotinhos ou seja eu estou indo não estou levando em consideração a fungibilidade e ainda estou gastando mais do que eu estava gastando antes pelo simples fato de ter um novo pacotinho entre aspas, né? Então esses cuidados a gente tem que ter em relação a contabilidade mental, né? Porque nos leva a esse tipo de decisão que não é muito coerente né? E na prática por que que isso acontece? Porque existe essas simplificações nós temos essa tendência de colocar carimbo nas coisas como eu disse, né? Nosso cérebro para simplificar para economizar energia ele vai subdividir as coisas em categorias e aí acaba que a gente usa o dinheiro dessa forma por categorias de entrada e categorias de saída exemplo quando você vê pessoas que ganham na loteria provavelmente essas pessoas elas usam o dinheiro de uma forma muito mais inconsequente do que aquelas pessoas que trabalharam uma vida inteira empreenderam suaram para ganhar o seu dinheiro a mesma coisa se tu pegar uma pessoa que teve herança que ganhou tudo nas mãos e aquela pessoa que teve que construir a pessoa que teve que construir ela provavelmente é mais consciente com o dinheiro do que aquela que ganhou tudo por que? porque a gente avalia o dinheiro conforme ele vem pra gente quer ver um exemplo? eu já passei muitas vezes por isso assim tu tá andando na rua e aí tu acha cinco reais e aí tu olha pros lados e pergunta olha achei cinco reais aqui hoje em dia não tanto né eu falei que eu já passei muitas vezes por isso porque acontecia lá em Santa Maria quando eu ia pra faculdade eu sempre ia da minha casa até a faculdade dava um uma, duas, três, quatro umas cinco quadras mais ou menos e eu ia ia de manhã voltava ao meio dia ia de tarde e voltava de tardezinha então eu caminhava muito num lugar que tinha muita gente caminhando e não era raro o dia que eu achava um dinheiro assim sabe tipo cinco reais dez reais vinte reais só que isso já faz muito tempo né achar cinco reais hoje em dia eu acho que não já não tem mais o mesmo impacto do que naquela época pra mim achar os cinco reais mas enfim achei o dinheiro aí tu olha pros lados pensa assim meu Deus alguém perdeu cinco reais tu fica ali um tempinho procurando 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 não encontra enfim aí tu pensa assim ganhei cinco reais já que não tem ninguém aqui que esse dinheiro é dessa pessoa ganhei cinco reais uma tendência de que esses cinco reais ganhe o carimbo dinheiro de prêmio e tu gasta ele por exemplo tá vou comprar trento tinha uma loja assim do lado da faculdade essas de tipo mil e uma utilidade sabe aqui em Florianópolis tem mil e uma utilidade tem tipo essas lojas que tem um pouco de tudo meio um e noventa e nove assim e a gente ia muito nessa lojinha comprar trento que era um chocolate que era assim super barato na época e bem gostoso ah o cinco pila vai pro trento né porque eu não tava esperando esse dinheiro vou aproveitar pra comer meu trento eu e mais duas colegas que a gente estava sempre juntas e aí eu ia lá e comprava trento com os cinco reais então é só um exemplo pra mostrar que o fato de a origem daquele dinheiro não ser o meu dinheiro né não ser um dinheiro que realmente foi suado ou que eu tava ali contando no meu orçamento é como se ele fosse um dinheiro paralelo e aí gastar em qualquer lugar tá tudo certo a gente gasta em qualquer lugar então a contabilidade mental ela tem a ver com isso é dependendo da origem do dinheiro tu vai gastar de uma forma diferente se tu ganhou um dinheiro e aí um outro exemplo meu né quando eu achava esse dinheiro na rua eu ia lá e comprava trento mas tinha uma outra ocasião eu na faculdade eu tinha uma bolsa né na faculdade eu tinha uma bolsa né que essas bolsas de iniciação científica desde o meu segundo e terceiro semestre eu já estava né envolvida com pesquisa então tinha a bolsa de iniciação científica e nas minhas férias eu sempre ia pra cidade do meu pai e ficava no posto de combustível atendendo nas férias da secretária então eu assumi o lugar dela e ficava ali cuidando do caixa recebendo as pessoas fazendo banco essas coisas né e a primeira vez que eu trabalhei nossa eu lembro como se fosse hoje assim né aí o meu pai me pagou um salário que na época deveria ser uma coisa irrisória né perto do salário efetivo que se ganhava mas eu lembro que assim foi o primeiro dinheiro que eu ganhei antes da bolsa de iniciação científica e aí aquele dinheiro eu pensei nossa eu preciso o que eu vou fazer com esse dinheiro né e na época eu não tinha consciência de guardar e aí eu fui lá pensei pesquisei queria muito uns tênis fui lá e comprei uns tênis que o meu pai ele sempre dizia se eu te dou o que tu precisa pra ter uma qualidade de vida ok mas luxo eu não te dou luxo quem paga é tu né e eu queria um tênis específico lá eu acho que era um tênis da Nike que eu nunca tinha ganhado um tênis da Nike então eu queria muito aquele tênis e aí eu fui lá e dei meu dinheiro e comprei né o tênis da Nike com o dinheiro que eu trabalhei nas férias e aí então percebe a diferença né um dinheiro eu acho e compro o Trento o outro dinheiro eu pego e repenso reflito pesquiso pra aquela minha idade eu deveria ter nessa época isso foi muito antes até de eu entrar na faculdade foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida sei lá eu deveria ter uns 14 15 anos então obviamente eu não tinha maturidade suficiente pra pegar esse dinheiro e economizar né e aí eu acabei gastando em tênis hoje em dia talvez uma parte eu ia economizar mas não com 15 anos talvez enfim né espero que com esse podcast eu consiga fazer e estimular que adolescentes cuidem melhor dos seus dinheiros do que eu cuidei do meu mas enfim comprei o tênis mas pesquisei me envolvi não fui lá e gastei de qualquer forma né então percebe que existe uma diferença e se eu olhar pra Jéssica de hoje obviamente tem aí uma curva de aprendizado né tem uma curva de maturidade eu também me debrucei muito sobre o estudo da consciência financeira mas se eu comparar a Jéssica que comprou os tênis a Jéssica que comprou o trento e a Jéssica que hoje sua pelo dinheiro dela o meu comportamento é completamente diferente e se eu ganhasse hoje um dinheiro na loteria talvez eu tivesse um outro comportamento então o nosso comportamento diante do dinheiro ele depende muito da origem desse dinheiro da mesma forma que a nossa predisposição de pagar as coisas depende de como que é a composição dessa despesa o Richard Thaler no livro dele o Miss Behaving ele dá um exemplo bem interessante a esse respeito né que é quando tu tá numa praia num resort né que só tem um restaurante num resort ou quando tu tá na praia e só tem um boteco né a tua predisposição de pagar mais pela mesma cerveja estando no resort é maior do que pagar o mesmo valor do resort na cerveja no boteco por quê? porque a conjuntura da despesa no resort faz com que tu te disponibilize a pagar mais caro por aquela cerveja do que no boteco simples então a contabilidade mental ela age dessa forma nós mudamos né de forma subjetiva a forma com que nós agimos com dinheiro dependendo da origem e também dependendo da despesa né como que a gente vai gastar aquele dinheiro ou em que contexto nós vamos gastar aquele dinheiro e aí nós vamos reajustando isso então quando eu estava dando o exemplo do balde né é porque do balde do cartão né eu pensei balde porque os baldes do orçamento quando eu dei o exemplo do cartão é exatamente isso é como se estivesse entrando uma nova modalidade de receita embora o cartão de crédito não seja receita né pelo amor de Deus mas enfim às vezes parece que é né e as pesquisas mostram que sim então é como se estivesse entrando uma nova modalidade de receita e aí eu dou um novo carimbo posso gastar de forma incoerente como comprar o Trento então essas questões a gente tem que estar atento porque por vezes a gente dependendo da circunstância dependendo do origem dependendo da despesa a gente é inconsequente por causa da contabilidade mental né então estejamos alertas enfim nós temos que entender que sim a contabilidade mental pode nos ajudar principalmente por esse aspecto de simplificação na hora de tomar da decisão já que o nosso cérebro ele já tem uma predisposição a fazer categorias porque ele quer economizar energia então ele categoriza tudo para simplificar as nossas decisões e isso nós temos que usar a nosso favor entretanto o fato dessas simplificações serem constantes nas nossas vidas por vezes nos levam a decisões que não são completamente coerentes tais como eu receber um cartão de crédito novo e gastar mais com ele tal como o preço do combustível diminuir e eu comprar um combustível ainda melhor porque estava lá detectado que aquele era o dinheiro do combustível então eu vou gastar com combustível ao invés de pegar aquela diferença e alocar em outro lugar né ou seja não seguindo a regra da fungibilidade do dinheiro então todos esses aspectos mostram que sim nós temos a contabilidade mental e em relação aos orçamentos em relação a categorização ela pode nos ajudar mas nós temos que ter cuidado com esses aspectos que podem nos levar a tomar decisões que não são as melhores possíveis né então a gente tem que estar sempre de olho bem aberto porque é aquela coisa né da linha tênue entre por exemplo pega o que caracteriza uma coisa esses dias eu até estava falando sobre isso com a mãe a gente estava discutindo sobre drogas né e álcool é droga não é droga o que que é droga né e aí ela é farmacêutica e ela disse sabe o que que categoriza uma coisa ser ou não droga é simplesmente a dose né e aqui é exatamente a mesma coisa a contabilidade mental ela pode ser ótima mas ela também pode nos gerar prejuízo então depende da dose né pra o que que nós vamos utilizar e o quanto nós vamos empregar dela né e aí sempre tentando empregar o que é positivo e deixar de lado o que não é tão bom né pensando em drogas é a gente não se viciar em coisas desfuncionais por exemplo ah eu vou beber né se eu me viciar em bebida eu vou virar um alcoólatra isso não é funcional agora se eu por exemplo me viciar numa rotina saudável dormir bem alimentar-se bem ter uma rotina agradável isso também pode ser um vício só que daí a única coisa que a gente faz é trocar o nome a gente tira o nome de vício e coloca o nome de hábito né e aí é um comportamento funcional é exatamente isso que eu quero fazer aqui eu quero pegar uma coisa que poderia ser um vício né eu tô usando só critério de exemplo obviamente não é um vício né tu empregar contabilidade mental da forma errada é só pra dar um exemplo mas eu quero tirar isso da forma prejorativa que poderia ser comparado com um vício e tornar isso funcional né que seria um hábito então vamos implementar o hábito da contabilidade mental nos beneficiando do fato que a gente sempre prefere categorias então vamos categorizar o nosso dinheiro né vamos dar os carimbos ao nosso dinheiro mas vamos fazer isso de uma forma que nos beneficie e cuidando desses aspectos que poderiam ser disfuncionais que é carimbar o dinheiro com uma coisa e seguir gastando de forma aleatória ou dependendo da origem dele ser inconsequente então em termos gerais né o cuidado que a gente tem que ter é bom todo dinheiro é dinheiro e eles podem interagir entre um grupo e outro não é porque esse carimbo é da combustível que eu não posso trocar para alimentação não é porque esse aqui é da alimentação que eu não posso colocar nos meus investimentos ah esse dinheiro eu ganhei de presente não é porque eu ganhei de presente que eu vou ser inconsequente com esse dinheiro né então esses cuidados é importante a gente ter para implementar a estratégia dos pacotinhos né que o Richard Thaler chama de baldes de orçamento ou que popularmente como no Brasil a gente conhece por envelopes para que a gente consiga implementar essa ferramenta de uma forma a ser funcional nas nossas vidas que realmente contribua para nossa gestão financeira bom já entendemos tudo isso agora vamos para a mão na moça então tá Jéssica se é para implementar de uma forma funcional como implementar de uma forma funcional de que forma eu posso fazer isso para que eu consiga ter boas decisões financeiras e é isso que a gente vai falar agora tanto a parte de como implementar em termos estrutural como usar ferramentas a nosso favor que também contribuam nisso nesse processo de implementação nossa agora que eu me dei conta eu me empolguei isso acontece com bastante frequência eu me empolgo e aí eu começo a falar rápido rápido isso acontecia muito em sala de aula e aí os meus alunos olhavam e diziam calma prof calma prof aí eu tenho que ficar me controlando para que eu fale devagar sabe porque senão é como se eu ligasse uma quinta e tá bom vou respirar espero que não tenha enlouquecido a sua cabeça de tão rápido que eu que eu que eu falei né coloca se volta né e coloca na na lenta assim e aí vai dar tudo certo pior que sabe que agora um comentário completamente a parte né sabe que eu escuto os vídeos né né, e aprendo melhor no 2x, porque, nossa, esse é um comentário bem paralelo do assunto de hoje, mas enfim, eu vou lembrando, vai surgindo as coisas, né. O que que acontece? A nossa, dependendo, né, do nosso estilo e o meu estilo, assim, eu sou uma pessoa bem intensa, né, pode perceber, né, e começa a falar, eu gosto, né, de ter uma atenção focada, e a minha cabeça é um negócio muito agitado, né, eu tô sempre a mil, assim, penso numa coisa, penso noutra coisa, já tô fazendo outra, já tô... É por isso, inclusive, que eu vou falando mais rápido, assim, porque é como se realmente eu entrasse num flow, sabe, quando eu entro num flow, ninguém pisa no freio, porque eu só vou. E aí eu tenho essa tendência, assim, a ter essa atenção focada e ir embora. Quando eu escuto vídeo no volume normal, o que que eu sinto? que é como se eu desse espaço, desse janelas pro meu cérebro pensar em outra coisa. E aí eu tenho mais dificuldade de foco. Então, o que que eu faço? Eu coloco um 2x, porque daí eu tenho que ter a minha atenção focada 100% ali. E aí eu mergulho ali. E aí eu fico escutando, 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 quando terminou, terminou e eu consegui absorver tudo. Se eu deixo lento, no que a pessoa para, fala, pensa, ou que fala mais lento e tal, isso dá janela pro meu, ah, o céu. Normalmente eu não penso amenidades, assim, eu fico pensando, ah, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, aquele post, ou aquele vídeo, ou podcast, ou não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí quando eu vejo, eu já tô voando. Então, no 2x eu não viajo, né? E aí eu tenho uma tendência de fazer exatamente isso quando eu tô falando, assim. Eu entro num flow e... E aí eu não dou brecha, né, de janela. Mas eu vou me cuidar. Isso é só um comentário à parte, pra que também quem tem essa tendência de escutar no 2x não se sinta mal por isso. Provavelmente tu também goste e entre, né, nesses focos de atenção bem focado, assim, foco de atenção focado é ótimo, né? E o 2x te ajuda nisso como me ajuda. Então, não te preocupa. E não tem nada, em termos de pesquisa científica, que mostre que isso é ruim. Tá tudo certo. Se tu aprende assim, como eu aprendo, tá tudo certo. Segue em frente, me coloca no 2x quando eu tô falando devagar e me coloca no normal quando eu estou falando mais acelerada que nem eu estava. Enfim, seguimos, né? Fiz um comentário completamente à parte, porque eu percebi que eu estava falando muito rápido e estava quase no modo professor, assim, né? Que eu entro... E o podcast aqui é mais um bate-papo e não... uma aula. Então, às vezes eu tenho que me conter, porque senão eu entro nesse modo facilmente. Enfim, paralelo, feito, voltamos ao assunto. Como que nós vamos, então, implementar a contabilidade mental e os baldes de orçamento nas nossas vidas de uma forma efetiva, de uma forma sólida e que realmente vá nos beneficiar sem a gente incorrer naqueles erros que eu estava comentando. E aí, um primeiro entendimento que a gente tem que ter no processo de implementar essa técnica é que, como eu estava dizendo, nós temos hierarquias de gastos e hierarquias de receita, né? Se eu ganho dinheiro trabalhando, eu vou dar um tipo de carimbo. Se eu ganho aquele dinheiro na rua, eu vou ter outro tipo de carimbo. A mesma forma a gente tem num contexto de gestão financeira. Então, por exemplo, eu tenho os meus investimentos, né? Eu tenho investimentos de longuíssimo prazo, que, por exemplo, assim, ah, é o dinheiro que eu mando para investimento no exterior. Eles são completamente intocáveis. Jéssica, quando tu vai reaver esse dinheiro? Tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia nem pretensão de mexer nesse dinheiro. Esse dinheiro vai e é isso. Ele vai, né? Quando que eu vou usufruir? Não sei. Nem sei se vou usufruir um dia, talvez. Fique de herança para os meus filhos. Porque realmente é um investimento de longo prazo, né? É construção de patrimônio. Eu vejo a construção de patrimônio de uma forma diferente, que a maior parte das pessoas veem, né? Ah, eu tenho que comprar casa, carro, isso e aquilo. Eu não vejo construção de patrimônio assim. Pra mim, investimentos, né? Ao longo do tempo, é uma maneira mais efetiva, pra mim, Jéssica, de construção de patrimônio. Então, eu vejo esses investimentos como construção de patrimônio e eu não tenho a menor pretensão de mexer neles. Depois deles, eu tenho investimentos no Brasil e eu tenho minha reserva de emergência. E eu tenho, que o Guilherme faça, um caixa dois. Então, nesses pacotes, né? Lembra mais uma vez, o nosso cérebro tem uma tendência a categorizar. Nesses pacotes, o dinheiro que tá lá nos Estados Unidos, ele é um dinheiro intocável. Dificilmente eu vou mexer naquele dinheiro. Aí tem os investimentos no Brasil, tem reserva de emergência e tem o caixa dois. Qualquer coisa que nós vamos fazer, a gente usa qual é o dinheiro primeiro? É o caixa dois. Tem, inclusive, uma descrição num artigo, eu vou citar ele aqui embaixo, que ele coloca assim, né? Que teve uma crise, uma família passou por uma crise financeira na empresa. E eles tinham vários pacotes também financeiros, né? Nas suas reservas. E uma das reservas é sempre a reserva de emergência e outra reserva era as reservas pros filhos deles. E aí, na hora de pegar esses pacotes de dinheiro pra sanar a dificuldade financeira que eles estavam sanando, eles pegaram o pacote dos filhos e não tocaram na reserva de emergência. Então, é como se o pacote dos filhos fosse o caixa dois meu e do Guilherme, né? Ou seja, existe uma hierarquia a ser seguida. Tem, inclusive, uma teoria que se chama teoria do portfólio comportamental, que eu comentei até essa semana no meu Instagram, semana passada, no caso, né? Porque o episódio tá saindo terço. Acho que foi quinta-feira ou sexta-feira da semana passada, falando sobre essa teoria, né? Que existe, na hora de nós compormos os nossos investimentos e a nossa organização financeira, uma hierarquia dos nossos dinheiros. E quando a gente começa a construir investimento, a primeira hierarquia, ou seja, a primeira conta mental, é a de segurança. A gente vai buscar ter segurança. E até eu comentei um exemplo, né? Que é difícil, às vezes, a gente pensar sobre isso, e por vezes a gente gasta dinheiro e tal, mas é porque a gente realmente nunca passou necessidade de verdade, sabe? Quando eu fiz mestrado e doutorado, eu pesquisei baixa renda. E eles nunca falam sobre investir, né? O que que eles querem? Segurança. É isso que eles querem. Então, essas hierarquias, elas existem, né? E essa teoria do portfólio comportamental, ela diz que os nossos investimentos, a base dessa pirâmide hierárquica na composição é primeiro eu tenho que ter segurança, depois eu tenho que buscar aumentar o meu ganho, e depois eu tenho que buscar os meus sonhos. Então, existe essa hierarquização, né? Essas contas mentais. E cada pessoa vai organizando essas contas mentais de uma forma. Da mesma forma que as despesas, né? Elas têm contas mentais. Então, no processo de operacionalização dos nossos baldes de orçamento, a gente tem que entender como hoje, é como se tu parasse agora e fosse fazer um diagnóstico. Quais são as contas mentais relacionadas ao meu dinheiro que eu tenho hoje? Como eu disse, eu tenho essas contas de investimento. Então, nos Estados Unidos, Brasil, reserva de emergência, Guilherme, porque fica na conta dele, o caixa dois. Essas são as minhas hierarquias. Como é que estão compostas as minhas hierarquias de despesa? Eu tenho as despesas da casa, eu tenho que são aí separadas em despesas essenciais, despesas não essenciais e o valor que vai para os investimentos. Então, essas são as contas mentais que eu trabalho. O que que entra dentro da conta essencial? O que é essencial? Pensa assim, comida, moradia, luz, água, internet, condomínio. O próprio gasto com carro, que para nós, hoje em dia, seria inviável não ter o carro, né? Porque a gente mora a 20 quilômetros do escritório, então a gente tem que fazer esse percurso. Então, eu também coloco no essencial. Dependendo do teu estilo de vida, o carro pode ser não essencial. No nosso, hoje, é essencial. Então, isso são contas que eu coloco ali no essencial. Saúde, exercício físico, isso tá na minha conta mental. E aí, conta que eu já vou explicar na prática como eu gerencio isso dentro das planilhas, né? Tá categorizado ali. O que que é não essencial? É a pizza, que não deve ser toda hora, mas que a gente come, tipo, no mínimo uma vez por mês. É um sushi, que eu gosto de vir da dança e passar ali, comprar um sushi. Por vezes, né, o churrasco que não é o churrasco da marmita, é o churrasco que é extraordinário, assim, né? Que a gente quer fazer um churrasco com os amigos, essas coisas. Entra dentro do não essencial. Quero comprar alguma coisa. Roupa, eu coloco no não essencial. Ah, vamos fazer uma viagem. Não essencial. Então, todas essas coisas entram na categoria não essencial. E aí, então, tem tudo carimbos. E aí, o que que eu te convido a fazer? Primeiro, faz essa análise, como que tá separado hoje as tuas contas. E aí, começa a definir proporções. Então, digamos lá, eu vou falar com mil reais, porque fica fácil de fazer o cálculo, tá? E tu já pode ter percebido que eu não sou a melhor pessoa de cálculo de cabeça. O Guilherme quer dizer assim, ah, lá vem a minha financista fazendo cálculo, tudo errado. Não sou boa de cálculo de cabeça. Então, mil reais, digamos, que o teu orçamento é mil reais. Hum, uma forma de organizar um orçamento que eu gosto, né? E que eu acho que funciona como baldes de orçamento, é separar. 55% para essenciais, 30% mais ou menos para não essenciais e 25% para investimento. Esse investimento hoje, para mim, vai todo no longo prazo. Por quê? Porque eu já compus a minha reserva de emergência. Se tu não compus a tua reserva de emergência, primeiro desloca para a reserva de emergência, computou, completou a reserva de emergência, aí sim destina para os outros níveis da hierarquia. Quanto que eu tenho que ter de reserva de emergência? No mínimo, seis meses das tuas despesas fixas. No mínimo, para bancar o teu custo de vida por seis meses. Então, essa é a tua reserva de emergência. Depois, tu começa a compor os outros. Então, hoje, os meus 25% vai para longo prazo e não mais para a reserva de emergência. Aí, dentro dos 30% do não essencial, tu também pode separar em pacotes. E aí, que entra uma sacada muito legal em termos de ferramentas que a gente pode usar para isso, que eu descobri e foi por isso, inclusive, que eu pensei em construir esse podcast agora. Porque eu acho que facilita muito, né? O que são essas contas e o que são essas ferramentas? Bom, dentro do não essencial, por exemplo, tem várias caixinhas mentais, né? Tem lá o despesa para roupa, tem o despesa para viagem, tem várias coisas que tu pode colocar ali. E dentro do teu orçamento, então, mil reais. Então, 250 investimentos. Me sobrou 300 reais para que eu consiga incorporar aqui dentro do... Pera, paralelo. Eu disse que não era boa de conta mental. Agora, eu fui separar os números e pensei, não, mas peraí. 30% mais 55 mais 25 vai passar de 100. Não é 30% para não essencial, é 20% para não essencial. Então, 20% para não essencial, 200 reais, né? 200 reais, desses 200 reais, tu pode pegar e usar uma ferramenta para guardar esse dinheiro. Porque pode ser, por exemplo, assim, ah, para roupa. Ah, 50 reais se eu alocar para roupa, eu não consigo comprar aquilo que eu quero. Mas se eu colocar vários meses dentro da caixinha, um envelope e roupa, pode ser que seja interessante e eu vou reservar esse dinheiro. E aí, tem alguns bancos que disponibilizam essas caixinhas, né? Uma cliente minha me sugeriu o N26 e eu tenho uma outra seguidora, inclusive, no Instagram, que ela disse que é muito, muito, muito fã do Nubank e que o Nubank também tem as caixinhas. Aí, tu vai, obviamente, escolher aquele que tu achar mais adequado para ti, né? Eu, particularmente, baixei o N26 e estou gostando muito. Como é que funciona? Tu abre a tua conta e aí, ali dentro da tua conta, tu consegue depositar o dinheiro na tua conta e fazer os teus espaços. Por exemplo, dentro dessas despesas, que são os envelopes destinados para os não essenciais, eu peguei e construí vários espaços dentro do N26. E aí, dentro desses espaços, eu aloquei ali roupa, aloquei viagem. E aí, eu pego o valor e deposito todo mês ali. E vou engordando a minha caixinha. Por quê? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho essa separação orçamentária, mas eu sou muito munheca. Eu prefiro, às vezes, pegar o dinheiro e investir do que comprar alguma coisa. E aí, eu vou adiando as compras de algumas coisas porque eu sou munheca. E, às vezes, eu tenho necessidade. Então, fazendo a caixinha é como se me obrigasse a... Eu vou colocar aqui e eu vou comprar. Porque essa caixinha está destinada para isso. Eu estou cumprindo com o meu outro pacote. E aí, eu vou cumprir com esse. Percebe? Isso também é contabilidade mental. É uma contabilidade mental que, por vezes, me protege do gasto, mas, por vezes, é excessiva. Então, isso é uma contabilidade mental que, como eu disse lá no início, pode ser que a tua contabilidade mental tenha uma característica unânime, como ir na pizzaria e achar que tem que comer mais. Isso meio que acontece com todo mundo. E tem características que são individuais. Eu tenho essa característica individual, né? Eu tenho essa tendência de não querer gastar. Então, as caixinhas, os envelopes, né? Esses baldes de orçamento, eles me ajudam para que eu não seja excessivamente controladora com o meu dinheiro e não queira gastar nada. Se tu é muito gastador, também vai te ajudar. Porque daí, o que que tu vai fazer? Compôs essa tua estrutura inicial, que não precisa seguir esses percentuais que eu estou colocando. Tu pode colocar, por exemplo, tem muitas pessoas que falam a regra do 70-20, tem outras que falam da regra do 50-20-30, né? Que facilita um monte também. 50 essencial, 30 ou 20 para não essencial, e o resto que sobra para investimentos, né? Então, isso é uma outra estratégia que tu pode implementar. Então, tu vai avaliar dentro da tua estrutura orçamentária o que que faz sentido. E aí, se tu é uma pessoa que tem uma pré-disposição a gastar, o que que tu vai fazer? Ter beneficiado essas categorias, pegar o dinheiro que é do pacote investimento, do carimbo investimento, e já alocá-la nos teus investimentos. Tu não vai correr o risco de ficar com aquele dinheiro à vista, né? Então, tu vai o quê? Ter beneficiar do orçamento. Tu vai te beneficiar do fato de nós termos esta pré-disposição a categorizar as coisas. E aí, tu vai categorizar no bom sentido, e isso vai te ajudar a economizar. Inclusive, tem estudos que mostram que isso ajuda a economizar, e isso ajuda a ter mais autocontrole. Porque tu destinou o dinheiro para lá, e tu não vai mais mexer. Porque tu meio que tira da tua vista, sabe? Então, tu beneficia da contabilidade mental para o bom sentido, né? E aí, a gente já poderia entrar na discussão do Nudge, mas vou deixar para outra hora. Enfim, para mostrar que nós podemos, né, usufruir dessa estratégia, tanto para aquelas pessoas que são mais gastadeiras, digamos assim, né? A Joana da vida, a nossa personagem, ou aquelas pessoas que são mais conservadoras com os gastos, que poderia ser, como exemplo, o meu perfil. E aí, tu ia alocando, né? Então, para o meu perfil, isso ajuda por quê? Porque senão eu destino tudo para o investimento. Então, separar contas não essenciais e dentro desses espaços, lá no N26, que é esse banco, eu consigo destinar o dinheiro e não ficar tão, assim, né, munheca de não querer gastar. Porque eu coloquei ali todos os meses um valor específico para aquilo. Não precisei, num mês, tirar um monte de dinheiro para comprar. Fui compondo aquela caixinha. Quando eu vou comprar, eu me sinto menos pior, né? Então, é uma estratégia. E a caixinha do essencial, acaba que ela é menos útil, né? Em relação a esses espaços, porque tu tem um montante, tu teve um salário, tu teve a tua receita, tu vai lá e paga teu aluguel, teu condomínio e tal. Então, é menos útil. Mas para aquelas pessoas que também já têm uma estrutura, por exemplo, de reserva e renda, que pega a renda do mês anterior para pagar as despesas do mês seguinte, já pode receber e já colocar isso aqui é aluguel, isso aqui é condomínio, isso aqui é luz e tal. Já deixar tudo separadinho também. E uma coisa legal do N26 é que tu consegue deslocar um dinheiro de uma caixinha para outra. Ou seja, lembra que eu falei da fungibilidade? Que o dinheiro é fungível? Eu posso trocar de uma caixinha para outra? O N26 nos ajuda nisso. Então, eu consigo fazer essas trocas, né? Essas transferências de umas caixinhas para as outras. E isso é muito benéfico. Então, o N26 fica aí uma sugestão, diz que no Nubank tem também e que funciona também. Então, pode ser uma opção também, se tu já tem conta no Nubank e tal, só te apropriar desses conceitos e implementar isso no teu dia a dia, na tua vida, né? Então, por fim, o que eu gostaria, né, de deixar claro com tudo isso que eu conversei aqui? Nós sim temos contabilidade mental, ou seja, a nossa cabeça sempre está fazendo cálculos subjetivos, né, e segue regras subjetivas, que há regras unânimes para que todo mundo tem, e outras individuais coerentes com o teu perfil, com as tuas características, que a partir dessa contabilidade mental, por vezes, a gente incorre em erros, ou seja, a gente acaba gastando um dinheiro diferente só por causa da origem dele, a gente acaba não tendo, né, essa fungibilidade que é eu conseguir tirar o dinheiro de um carimbo para o outro de forma facilitada, então lá no exemplo que eu dei do combustível, né, a gente acaba gastando mais em combustível ao invés de pegar aquela sobra e colocar em outro lugar, ou se não eu pego o cartão de crédito extra e gasto mais só porque veio mais um dinheiro ali, né, entre aspas, então nós temos esses erros, mas por outro lado, nós também podemos nos beneficiar desta contabilidade mental, usufruindo do benefício de que nós temos uma tendência de categorizar coisas, então, por exemplo, a gente tem uma tendência de categorizar as nossas contas mentais, né, e se a gente se apropria disso, a gente pode usar essa nossa tendência e construir um orçamento bem estruturado, com hierarquias de gastos, hierarquias de receitas, hierarquias de investimentos, e aí com isso a gente consegue fazer uma gestão mais efetiva, que vai beneficiar tanto aquelas pessoas que acabam gastando mais, porque tendo o orçamento bem definido, elas têm mais autocontrole, né, elas se tornam menos impulsivas, e também vai beneficiar aquelas pessoas que são mais munhecas mão de vacas, assim como eu, e que acabam nunca gastando para comprar uma roupa ou tal, que se tiver o pacatinho ali também vai se beneficiar disso. Também sugeri o uso de uma ferramenta para isso, que é o N26, que é um banco, né, um banco alemão, até não comentei, mas é um banco alemão que veio para o Brasil o ano passado, mas ele existe desde 2013, ele já é bem sólido na Europa, veio para o Brasil, então me parece ser um banco bem seguro, o Nubank também é um outro banco que também pode ajudar. Por que eu só falei dos bancos, né, ah, já disse que eu não posso usar planilha? Pode, pode usar planilha, eu usei durante muito tempo só planilha, só que o que acontece na planilha? Tu tem lá subdivisões na planilha, só que na prática o dinheiro está todo misturado, e isso pode dificultar essa gestão, por exemplo, para mim dificultava, porque eu preferia colocar o dinheiro no investimento do que gastar, porque ele não estava separadinho, né, então eu me beneficiei dessas, desses pacotinhos, desses baldes de orçamento que o meu cérebro faz, para usar isso e dizer, ah, não, esse orçamento aqui eu vou destinar para a roupa e eu vou comprar, né, então isso facilitou o meu comportamento para não ser tão controladora. Aquelas pessoas que gastam muito vão se facilitar dessa estrutura para no momento que inicia o mês já alocar lá o investimento e alocar dentro dos pacotes as despesas. Ah, por exemplo, a alimentação, eu sei que eu extrapolo na hora de comer, né, eu gasto muito mais do que eu deveria. Bom, então eu vou pegar aqui, vou colocar 500 reais dentro do pacotinho, de alimentação, e eu só posso gastar esses 500. Então, usando esses bancos que facilitam, né, esses pacotes, a criação desses pacotes, fica mais fácil, porque daí tu realmente olha aquele dinheiro, é 500 reais. Se está tudo misturado numa mesma conta e só separado na planilha, quando tu abre a conta, o teu cérebro não consegue fazer a categorização de forma rápida, é como se fosse um bolo só. E aí tu tem mais dificuldade de empregar essa técnica dos baldes de orçamento e ter beneficiado dela, porque está todo misturado. Então, é por isso que eu dei as sugestões de usar esses bancos, né, porque antigamente o que a gente fazia era realmente pegar o dinheiro e colocar no envelope. Mas, né, isso não é uma boa ideia, até porque esses bancos digitais, eles têm esse dinheiro rendendo, o N26 rende 100% do CDI, o Nubank rende também, então é muito melhor do que estar embaixo do colchão desvalorizando esse dinheiro. Então, por isso que eu dei essas sugestões desses bancos. Eu super sugiro, tenho utilizado, tenho me ajudado, eu tenho gostado bastante, por isso que eu trouxe esse assunto hoje, porque se está me ajudando também pode te ajudar, né, e aí a gente empregar toda a teoria na nossa vida prática, que eu acho que essa é o meu grande propósito aqui, né, que a gente consiga de uma forma facilitada pegar o que a teoria traz e incorporar nas nossas vidas para nos ajudar nas decisões financeiras. Em suma, faça seus pacotinhos, faça o diagnóstico de como que está a estrutura das tuas contas mentais e práticas e monte essas estratégias de montar esses espaços, de montar esses lugares, que eu tenho certeza que vai te ajudar, tanto para aqueles que consomem muito, quanto para aqueles que têm uma tendência a não consumir nada. Certo? O meu muito obrigado pelo episódio, por ter seguido até aqui, se você gostou, se esse conteúdo foi interessante para você, curte, compartilha e vamos fazer com que chegue a mais pessoas e beneficie também a outras pessoas. Muito obrigada e até a semana que vem.